Ontem, revelamos uma conversa envolvendo a blogueira Rainha Matros e um wig de fofoca no qual ela cancelou parceria. Nessa conversa, ambos tramam um vazamento de um áudio contra Pablo Vittar. Na conversa, é citado o nome de outras duas pessoas. Não fica claro se essas pessoas sabem que estão tendo o nome usado pela blogueira. Após isso, Rainha Matros fez uma publicação, negando e acusando que isso era uma montagem. Depois, postou um vídeo, que contém dois erros. Um, a data do áudio não bate com a data da conversa, são diferentes. Seus seguidores perceberam o erro, quem questionava isso nos comentários, ela apagava e bloqueava a pessoa. Após sair do controle, ela resolveu apagar a publicação. Detalhe que no vídeo, ela fala que renomeou o nome da pessoa, que aparece como Jane. Eu tinha o nome e sobrenome dela marcado aqui, mas eu editei para preservar a identidade da mesma. Ela disse que havia renomeado o nome para proteger a identidade da fonte. Fonte essa, que surgiu quase 24 horas depois, dizendo que realmente havia enviado o áudio, mas não mostrando a conversa em seu celular, alegando que foi roubada. Vamos às exclusivas de hoje. Hoje, vamos revelar para você uma planilha que foi compartilhada por uma blogueira, a Wig de Fofoca. Vale lembrar que nesta planilha existem 11 nomes e os valores que cada um recebe. É importante frisar que existem outros tipos de parcerias que não aparecem nesta planilha, e que podem envolver outros perfis do Instagram. Mas antes, vamos voltar ao início do ano e relembrar do polêmico caso do Surubão de Noronha. Um perfil do Instagram viralizou nas redes sociais após se apresentar como um funcionário misterioso da TV Globo, revelar que em Fernando de Noronha acontecia uma grande suruba envolvendo atores da Globo. Inclusive, citando muito deles. Isso repercutiu inclusive na imprensa televisiva. Pouco tempo depois, esse perfil ameaçava mostrar provas e fotos do que realmente acontecia. Chegou muito próximo dos 1 milhão de seguidores. E muitos acreditavam que ele realmente era um funcionário da Globo. Após isso, ele trocou o seu perfil no Instagram e agora é conhecido como o Garoto do Blog. Em seu perfil, ele diz. E quem sou eu? Esse segredo eu não conto a ninguém. Disse ele. O rapaz por trás do Garoto do Blog, na verdade, é Gabriel Alves. Ele nunca foi funcionário da TV Globo e é natural da cidade de Rondonópolis. O seu perfil viralizou literalmente a base de uma grande mentira. E após não soltar nenhum vídeo, nem uma foto do que falava, resolveu trocar o perfil e se tornar um perfil de fofocas. Que viaja sempre em apresentações e presença VIPs. O seu perfil oficial agora está trancado. Quanto vale a sua reputação? Ela tem preço? Para alguns blogueiros, tem sim. E agora vamos revelar alguns perfis de fofoca que surgiram em uma planilha de pagamento. A tal planilha só vazou por conta do descuido de uma blogueira, que literalmente quis mostrar demais. A conversa só veio à tona após a desconfiança da fonte que participava do esquema. A conversa começa assim. Isso não, deixa pra lá. A fonte responde. Não, não. Ele disse que estava recebendo 7.500. E se isso for verdade, é muito chato porque a gente posta as coisas e os fãs dela e os fãs do Gustavo vêm tudo em cima. Tem que valer a pena esse perrengue todo. A blogueira brinca e diz. Por que choras, Bruna Marquezine? A fonte responde. Tô falando sério. E ela retruca. Amore, para de nóia. O babados não recebe mais que você. A fonte responde. Ele me falou isso. E como você sabe, ele pode estar te enganando também. Em seguida, a blogueira envia um PDF que contém uma suposta lista com blogueiros que recebem determinados valores. E responde. Ninguém me engana, amor. Não sou criança. Eu sei quem e quanto recebe. E vocês dois são a mesma coisa. A fonte retruca. Alfinetei recebe tudo isso? Quero. KKKK. Meu Deus. No print seguinte, a blogueira apaga o PDF. A conversa continua. Agora para de chorar e segue o líder. Beijos. A fonte retruca. O embaixador tem muito fã. E isso é ruim demais. Eles comentam um monte de coisa xingando. E a blogueira responde. Os fãs são reflexo do seu artista. Né, bebê? O que a blogueira não esperava é que a fonte salvou o PDF com toda a relação desta planilha. O que você vai descobrir agora. Quando anunciamos que iríamos lançar essa planilha hoje à noite, nós recebemos a mesma planilha. Só que é um documento diferente, o que parece ter sido escaneada do documento original. Ambas batem exatamente o que foi vazado na conversa que mostramos anteriormente. Nesta lista, aparecem os seguintes perfis e o valor ao lado. Alfineteio, 14 mil reais. Garoto do blog, 1.500 reais. Subcelebrities, 5 mil reais. Rainha Matos Oficial, 7 mil e 500 reais. Babado dos Famosos, 2 mil e 500 reais. Gossip do Dia, 5 mil reais. Beyoncé Underline Destruidora, 750 reais. Fogo do Parquinho OF, 750 reais. Treta das Blogueiras 2, 1.500 reais. Notícia Diária, 1.500 reais. Aprontei, 2 mil reais. Esta relação foi divulgada pela blogueira na conversa que mostramos anteriormente. Ainda ontem à noite, quando anunciamos que essa lista seria divulgada hoje, diversos perfis de fofoca fizeram posicionamento em suas redes sociais. Inclusive hoje, na Web TV Brasileira, no quadro Rapidinhas, Tati Martins leu o pronunciamento de um desses blogs. O que chamou a atenção é a sincronia ao postar a nota com o mesmo texto. No privado, para Tati Martins, subcelebrity que aparece na planilha como supostamente estando recebendo o valor de 5 mil reais, alega que não faz parte do esquema. E disse que não havia lançado notícia anteriormente porque não sabia e estava estudando. Porém, ela mentiu. Um dos nossos seguidores enviou a gravação de uma tela na qual cobra o posicionamento de subcelebrity do porquê ela não coloca a notícia envolvendo a conversa vazada de Rainha Matos, na reportagem anterior. Subcelebrity responde que a conversa é falsa e por isso que não vai compactuar. Logo após cobrança de internautas que notaram que tinha algo errado e uma espécie de manipulação para não deixar a história ir pra frente, Subcelebrity comentou em uma postagem afirmando que não sabia o que estava acontecendo. E por esse motivo, ela não havia publicado. E mais uma vez mentiu, já que o mesmo perfil respondeu um dos nossos seguidores meia noite da noite anterior, ou seja, duas horas após que nós lançamos o pronunciamento do lançamento dessa lista de hoje.